Fala comigo, galera do YouTube! Beleza? Nosso vídeo de quartou, galera! Bau! Ó, vídeo de quarta-feira, não tem jeito, é papo reto, livrinho na mão porque não tem edição. E, antes de eu começar, um recadinho super importante. Galera, a Full Life já jogou as condições desse mês. Waste 100%, creatina, cocteleira de brinde, termocutter com cafeína de brinde, a parada tá sinistra. Vai no teu representante, fala que é primo do Eric e pede as condições. Se você não tiver representante, o link tá aí embaixo. Galera, vídeo de quarta-feira é o seguinte, mano. É like, é 5 segundos pra você dar o like. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, dá o like porque o YouTube entrega pra mais pessoas e me ajuda demais no crescimento do canal. Galera, vamos lá, como o título já falou, medo de parecer chato. Irmão, de cara eu vou falar, tu tem que ter medo de ficar duro, meu parceiro. Que medo de parecer chato, irmão. Tu tem que ficar com medo de ficar duro. Deixa eu te perguntar uma coisa. As empresas de cobrança, quando tu tá devendo cartão de crédito, quando tu atrasa cartão de crédito, ou no Natal, no teu aniversário, não pipoca um monte de mensagem aí pra você. Às vezes, aquela loja que você comprou, representante comercial não te manda mensagem todo mês, toda semana, e por isso você acha isso o cara chato e nunca mais vai comprar com ele. Isso não existe. Isso não existe. Eu tenho um medo, um medo, que é generalizado. Eu não tenho esse medo não, tá? Eu tenho, eu não tenho esse medo não. Mas tem um medo que tá muito generalizado. tanto na galera aqui do YouTube, quanto na galera do VDS, tá? E eu tô batendo firme nisso. Mesmo os alunos do VDS, que tem um suporte absurdo, tem a fraternidade pra conversar com outros, tem mais de 200 aulas, tem aula ensinando a gravar vídeo, aula com abordagem de cliente, comunicação. Até eles estão com medo de parecer chatos, tá? Então esse vídeo aqui é geral, mano. Esse vídeo é geral. Olha só, olha só, pensa comigo. Vamos supor que você tá numa correria danada, tá? Você é o, deixa eu pensar, qual é teu nome? Você é o Jonathan. Jonathan. Cara, tô numa correria danada, irmão. Pá, 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 tô me mudando. Tô me mudando. E o Eric, vendedor da Caveira Suplementos, mandou uma mensagem pro Jonathan, porque já faz 15 dias que ele... 30 dias que ele não comprou. 60 dias que ele não comprou. Eu tenho um vídeo desse aqui no canal. Eu falo isso pra vocês, tá? Vou deixar esse vídeo aqui em cima, ó. Do pós-venda, tá bom? Mandei uma mensagem de 30 dias. Jonathan, cheio de caixa, na correria, todo arrebentado, mano. Descendo, subindo escada, desmontando o móvel, arrastando o sofá. Nem olha a minha mensagem. Se olha, nem abre. Passou direto, passou batido. Ou abriu. Falou, ah, depois eu respondo. Já foi lá pra baixo. Semana seguinte, Jonathan tá na correria ainda. Mandei de novo. Jonathan olhou. Caraca, mano. Nem respondi ele. Porra, cara, também tô correndo. Não responde. Pá, pá, pá. Cara, quando, quando ele quiser comprar, me responda uma coisa. Quando o Jonathan quiser comprar. Quem? Ele vai lembrar primeiro. Quem? Ele vai lembrar primeiro. Do Eric, porque o Eric mandou mensagem a semana toda. Tá igual um piolho lá. Bau, 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 bau. Quando você manda mensagem. E detalhe, detalhe. Aqui eu tô falando de um cliente. Lead é diferente de cliente. Lead, pessoas com a mão levantada. Eu tenho interesse por esse produto. Tu nem conhece, nem ela te conhece. Cliente. Jonathan já comprou comigo. Mandei mensagem ali toda semana. O lead, irmão. Quem demonstra interesse, tu tem que chamar de dois em dois dias, meu patrão. Sabe por quê? Porque o cara já não comprou contigo. É lead. Já não comprou. Tu vai chamar o cara de dois em dois dias. O máximo que vai acontecer é ele te xingar e te bloquear. Ponto pra você. Quando ele te xingar e bloquear, o que é que tu vai fazer? Parte pro próximo. Opa, esse aqui eu não vou vender. O máximo que pode acontecer é isso. Ou ele pode comprar. Ele pode te mandar mensagem. Pô, Eric, aguenta aí. Me chama daqui a 10 dias. Opa, já me deu um sinal. Claro, irmão. Te chamo sim daqui a 10 dias. Anota e vai. Gente, tem que ficar com medo. É de ficar duro. Enquanto você tá com medinho de parecer chato, o teu concorrente... Eu fico louco, mano. Olha teu e-mail aí. Vê se não tem e-mail do Marketplace, do Mercado Livre, da Magalu, das americanas. Vê se não tem e-mail. O que que vendem lá? Suplemento, né? Travou o vídeo não, pô. É a cara de bobo que a gente fica. Com medo de parecer chato e o Marketplace se arregaçando nos e-mails, mandando e-mail todo dia para os clientes. Porra, mano. Isso não existe, cara. A gente precisa ser ativo. Mandar mensagem todo dia, irmão. De dois em dois dias, se for lead. Que ele me bloqueie. Você já pagou por aquilo. Pagou como, cara? Ele veio do Instagram. Pagou. Perdeu teu tempo gravando um vídeo ali. Ele entrou. Foi teu tempo. Pagou, irmão. Tempo custa. Ou pagou o anúncio. Veio do anúncio. Já pagou por aquele lead. Vai deixar assim para não parecer chato? Não, mano. Tu vai chamar até ele te bloquear para fazer valer a tua grana. Ou até ele comprar. Beleza? Estamos entendidos nisso. Tá? Estamos entendidos. Então, assim, galera. Do fundo do coração. Do fundo do coração. Quantas vezes você deixou de responder alguém porque você estava ocupado? E quando você ficou disponível para fazer aquela compra ou para responder? Você foi e chamou a pessoa ou a pessoa te chamou de novo e você foi e comprou. Quantas vezes? Quantas vezes? Você deixou de responder porque você não estava afim? e a pessoa pode ter olhado e disse, ah, ele ficou volado comigo. Não, você nem está nem aí. E é isso que acontece. O nome disso é ego. Quando você acha que estão achando alguma coisa de você. Não estão achando nada. As pessoas têm a vida delas, a correria delas, a urgência delas. E dão atenção para que elas quiserem. No momento que elas quiserem. A gente está na selva, parceiro. E se a gente não agir como o leão, a gente vai ser devorado. Beleza? Tamo junto. Só bora.